O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás realizou na tarde da terça-feira 28 de abril live sobre contratações públicas em tempos de pandemia. A live teve transmissão pelo canal do Tribunal no YouTube e foi conduzida pelo presidente do TCMGO, Joaquim de Castro. O procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde, e os secretários de Controle Externo, Vinícius Bernardes e Érica Cândido, também participaram. A Covid-19 está levando gestores e parlamentares a editarem leis e decretos reconhecendo o estado de calamidade pública. Com isso, é possível agilizar compras e contratações, entre outras medidas de combate à pandemia. Mas também é preciso redobrar a atenção aos critérios legais. E a live do TCMGO serviu para esclarecer dúvidas sobre o assunto. Nós propusemos ao presidente do Tribunal de Contas a expedição de uma recomendação conjunta. Essa recomendação conjunta foi inspirada nos trabalhos dos colegas lá do estado de Rondônia. Rondônia fez isso, os colegas estão atuando, no sentido de orientar os gestores sobre as medidas que devem ser tomadas e as medidas que devem ser evitadas nesse momento de pandemia, nesse momento crítico. As coisas sejam feitas no tempo que tem que ser feita, mas, por um lado, também obedecendo a legislação. E isso, além de dar segurança para o gestor, principalmente, vai atingir a população que, neste momento, está precisando muito da gestão pública. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.